Aqui é o Sávio Paixão Rubro Negra para o Zap Futebol Clube. Galera, vamos falar de centroavante, artigo considerado raro no futebol, principalmente aqui no Brasil, e do Gabigol. Quando o Gabigol começou a engrenar no Flamengo, e aí, claro, ele engrenou junto com o time, a imprensa ficou perguntando, será que ele é o novo nove do Flamengo, real, tudo? Mas o Jesus botou os pratos limpos e falou, Gabigol não é nove, é nove e meio, e a gente precisa ter um nove no grupo. Quando ele falou isso, ele não disse, Gabigol não sabe fazer gol, Gabigol não é artilheiro, de forma nenhuma. Ele apenas colocou que ele entende que para um grupo ser realmente completo, é preciso ter jogadores nas posições como recurso. E realmente o Gabigol não é aquele clássico jogador de área, sabe? Que em determinados momentos de uma partida, pode ser importante sim, numa hora do abafo, num momento em que precise, vamos dizer assim, usar um jogo aéreo. E aí, eu trago como referência a memória que o brasileiro tem, muito forte de jogar com pontas, que de vários anos para cá, vem sendo chamados de jogadores de lado, e o típico centro-avante, que o Brasil sempre foi muito rico nisso. O último grande centro-avante em termos de artilharia, mas não do mesmo patamar dos anteriores, talvez tenha sido o Fred, que fez sucesso em clubes, mas não em seleção. O Brasil tem memória muito forte, tem Romário, Ronaldo, Careca, Reinaldo, São muitos grandes jogadores. E aí eu trago para essa conversa o ataque do Liverpool. A gente olha o Mané e o Salah jogando, você sabe que não são dois centro-avantes e que nenhum deles é, mas eles fazem gol até no lustre. Eles fazem muitos gols. São jogadores que estão sempre presentes na área. Então, eu vou trazer essa questão para a gente perceber que essa dicotomia, essa estreiteza da visão tradicionalista aqui do Brasil, ela precisa ser ampliada. É preciso, por conta disso, o centro-avantão vai ser um jogador dispensável? Sinceramente. Alguém, por exemplo, dispensaria o Lewandowski de seu time? Claro que não. Então, a gente precisa ampliar. O importante é ter jogadores que saibam fazer gol, que saibam colaborar com o time. Então, você pega jogadores como Gabigol, Salah e Mané, eles fazem parte dessa característica híbrida de jogadores de lado que sabem fazer gols. Você vai pegar um Bruno Henrique, que é um jogador de velocidade, ele vai cair mais pelos lados e aparece para fazer gol também, mas é um jogador mais de lado, pelas suas próprias características. Entendeu? Por exemplo, Lucas Moura, ele, sabe, depois daqueles anos congelado lá no PSG, ele veio para o Tottenham e ele deixou de ser aquele jogador assim, improdutivo, aquele ponta, que não era ponta, não era atacante nem nada, e está modulando o jogo dele. A gente precisa perceber que surgir novas formas de jogar, ter recursos, não elimina as posições que já existiam antes. No futebol brasileiro, por exemplo, o Tostão na Copa de 70, as pessoas que é jogador mais moderno do que o Tostão, sabe, ele jogava no Cruzeiro de armador, camisa 8, conta de lança, camisa 10 e de centroavante, mas não de uma forma tradicional, fazendo o peão e marcando o gol pra caramba, sabe? Eu acho que a gente tem que ter essa visão múltipla e jamais descartar os jogadores que têm aquelas posições clássicas, sabe? Um treinador, ele olha para o ataque e ele quer ter aquele jogador que é o ponta, tipo um lazar, né? Ele vai querer ter um jogador, vamos chamar híbrido, híbrido, né, como um gabigol, como um salá, e vai querer ter um centroavontão. Lewandowski, por exemplo, que eu falei agora, o Kane, sempre vai ter espaço para quem sabe jogar bola, sabe? Então é isso, faltar um 9 no Flamengo, falta, precisa, claro, se puder ter, que tenha, quanto mais completo um grupo, um elenco, melhor. É isso, galera. Deixo aqui o meu convite para vocês participarem, e vamos seguindo falando de futebol, né, que isso é o que importa. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima. E aí